Oi, e foi postado pra você, tá? Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Daquela linha, tudo bom e... Tá do presto. Como é que tá o calor? Tá fresquinho aí? Não, aqui tá tudo menos fresco. É quentura grande, minha santa. Pelo amor de Deus, rapaz. Esse calor dá um desânimo doido, não dá? Quentura que não é normal, não. Então, vamos lá. Professora, eu vou ficar só um pouco na aula, porque daqui a pouco eu entro em sala, tá? Sim, tudo bem. Mas depois você assiste, viu? Assisto, sim. Ok. Então, vamos lá. A unidade quarta é o processo de organização do trabalho docente. Não é isso? Vamos passar, Osvaldo? Aí tem um pensamento de um autor que diz o seguinte, planejar é estudar seriamente um problema. Eu acredito que sim, planejar é estudar seriamente um problema. Mas e qual é a importância do planejamento na orientação do trabalho docente? Qual seria a importância do planejamento na organização do trabalho docente? Qual seria? Vamos ver um pouco. Passa, Osvaldo. Planejar o ensino significa o processo de tomada de decisão a respeito do para quê. Sempre que a gente vai planejar alguma coisa, a gente coloca sempre essa interrogação. Para quê? Eduquei como? Então, para quê, do quê e como ensinar? E como avaliar? Avaliar, eu queria falar para vocês que é uma questão seríssima. Avaliar o outro é muito problemático. Eu sempre achei, talvez, uma coisa mais difícil na minha profissão de professor tenha sido avaliar. Avaliar os alunos. É bem complexo isso. Então, tomar decisões ao planejar uma disciplina constitui-se num ato contínuo de escolha de objetivos, de objetivos educacionais, conteúdos, que são os conhecimentos, metodologias, que é a estratégia, é o procedimento, é a forma de fazer, e avaliação. Buscando, entre alternativas, o melhor caminho que conduz com segurança ao processo do ensinar e aprender. Então, é isso. Quando a gente vai planejar alguma coisa, até os nossos projetos, quando a gente vai fazer, a gente começa a colocando esse para quê. Estou fazendo isso para quê? Como eu vou executar isso? Como eu vou avaliar isso? Então, tudo isso faz parte do planejamento educacional, da organização desse trabalho docente. Pode passar, Osvaldo. Portanto, planejar o ensino é uma ação do professor e visa ao direcionamento metódico e sistemático das atividades a serem desempenhadas junto aos alunos para alcançar os objetivos, para atendidos. Como é que nós sabemos se esses objetivos são alcançados? Logicamente, fazendo comparação com o que a gente planejou e com o que a gente alcançou. Não é isso? Pode passar, Osvaldo. A questão do planejamento não pode ser compreendida de maneira desvinculada da especificidade da escola, da competência técnica e compromisso político do professor e ainda das relações entre escola, educação e sociedade. Essa questão não pode ser desvinculada, tá? O planejamento não pode ser desvinculado da especificidade da escola, o que a escola pretende, quais são os objetivos dessa escola, da competência técnica e compromisso político do professor. Todos nós, professores, temos nossos compromissos técnicos e nossos compromissos políticos. Quando a gente está falando de compromissos políticos, não são compromissos político-partidários, são compromissos políticos que todo ser humano tem, que toda a ação nossa é política. Aristóteles já falava, 300 e poucos anúncios de Cristo, que o homem é um animal eminentemente político. Então, todos nós somos políticos. Nossas ações são políticas. Então, planejamento escolar não é um ritual burocrático. A gente falou disso na aula passada, até esse rapaz que entrou agora e pediu que mais tarde vai sair para dar aula, ele colocou alguma coisa sobre essa questão o planejamento não ser um ritual burocrático. Porque não é mesmo. O planejamento é uma atividade permanente, é uma atividade contínua, não é só um ato burocrático. Não, a gente planeja e replaneja e planeja novamente. E eu queria que vocês lessem, aliás, eu acho que a gente vai ler no final, o texto do José Fusari, que é o planejamento escolar não é um ritual burocrático. São duas páginas. No finalzinho da aula, a gente lê esse texto. Mas vamos ler juntos, tá bom? Nossa aula hoje vai ser curta. Porque esse assunto, na verdade, ele está muito bem explicado na apostila. Então, qualquer dúvida, vocês recorrem à apostila. Até porque lá, eu estou aqui com a apostila em mãos, ela tem muitas tabelas. E, através dessas tabelas, é bem mais fácil o entendimento. Então, o ponto de culminância do processo de planejamento é o plano didático. Nós já falamos isso na aula anterior, né? Que assume a forma de um documento escrito, no qual são consignadas as conclusões do processo de previsão das atividades docentes, que serão desenvolvidas ao longo de um período. Então, todos nós, quando entramos na escola, nós fazemos o nosso planejamento, que é chamado de plano didático, onde você pega a disciplina e divide essa disciplina em unidades e vamos fazer o plano de cada aula. Além da gente fazer de cada unidade, a gente faz de cada aula. É para facilitar o nosso movimento, a nossa dinâmica na sala de aula. Tá certo? Então, isso é feito durante, para atender a disciplina durante um período. Normalmente, é um semestre, né? Antigamente, a disciplina era ministrada durante um ano. Agora, é semestral. Ok? Pode passar a sua aula. O ponto de culminância do processo de planejamento é o plano didático, né? Então, neste sentido, planejar é analisar as características. Aqui tem várias características ou vários itens que compõem o planejamento. Planejar é analisar as características dos alunos, aspirações, necessidades e possibilidades. Na portinha, vocês vão encontrar assim. Analisar as características da clientela. Porque ele está se referindo, não só aluno, mas empresa. Se for empresa, a gente chama de clientela. Na escola, eu acho complicado. Eu acho que não pega bem a gente chamar os alunos de cliente, de clientela, né? Por isso que eu mudei. Então, o ponto um é analisar as características dos alunos, aspirações, necessidades e possibilidades. Bom seria se a gente planejasse depois que a gente conhecesse a turma. Esse seria o ideal. A gente conhecia a turma, via as aspirações dos alunos, via as necessidades deles e possibilidades. Aí, montaríamos o nosso planejamento. Mas não é feito assim. O planejamento é feito muito antes de você conhecer os alunos. O dois é refletir sobre os recursos disponíveis. Você tem que fazer um planejamento, mas antes você tem que ver o que a escola dispõe de material didático para você desenvolver sua aula. Se a escola dispõe de um quadro, você tem que usar esse quadro, que antigamente era quadro negro. Então, você se refere a esse quadro de anotações, se a escola dispõe, por exemplo, de um data show, se a escola dispõe de uma xerox para xeroxar alguns textos. Então, tudo isso a gente tem que ter, conhecer as disponibilidades dos recursos da escola. Três, definir os objetivos educacionais considerados mais adequados. você tem que ver quais são os objetivos educacionais mais adequados para aquela turma. Porque o plano de curso, você até... Você até faz esse plano de curso anteriormente, antes de conhecer a turma. Mas os planos de unidade e principalmente os planos de aula, você já conhece a turma. Então, é fácil de adequar os objetivos mais adequados, considerar os objetivos mais adequados para aquela turma. Solucionar e estruturar os conteúdos, pode passar, Solucionar e estruturar os conteúdos a serem assimilados, distribuindo-os ao longo do tempo disponível para o seu desenvolvimento. Você vai solucionar e estruturar esse conteúdo a serem assimilados pelos alunos, distribuídos ao longo do seu tempo de disciplina. Prever e organizar os procedimentos do professor, prevê e organizar os procedimentos do professor, bem como as atividades e de construção do conhecimento, consideradas mais adequadas para a concepção dos objetivos estabelecidos. Vamos entender. Prever e organizar os procedimentos do professor, bem como você prevê isso, mas na hora essa coisa depende do momento, bem como as atividades e experiências de construção do conhecimento, considerada mais adequada para a concepção dos objetivos estabelecidos. Prever e escolher os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem. Prever e escolher. Seria tão bom que a gente pudesse escolher esses recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem. Será que nós temos poder de escolha? Será que tem vários recursos onde você possa escolher? Por exemplo, você vai dar uma aula de inglês. A aula de inglês para facilitar a aprendizagem dos seus alunos, você tem que usar recursos. Não só o livro e o texto, não só as suas aulas, porque as suas aulas terminam ficando monótonas. Você tem que usar alguns recursos. Eu, por exemplo, já assisti algumas aulas da Glória, esses encontros que a gente vai, e ela costuma, nessas oficinas que os professores de inglês fazem, fazem, e ela usa bastante recursos, ela prepara umas fichas de recursos, ferramentas, para facilitar a aprendizagem dos alunos e, sobretudo, para não tornar a aula enfadonha. Tem que fazer muitas dinâmicas, facilitar a aprendizagem, tornar a aula alegre para cima. Não é isso? E prever os procedimentos de avaliação mais condizentes com os objetivos. A professora Alessandra, que está presente, a Alessandra é professora de inglês também. Não é, Alessandra? Vocês não usam bastante recursos nessas oficinas para estimular os alunos? Isso, professora. Sou professora de inglês e uso sim. Estou sempre procurando alguns recursos para que, primeiro, né, para chamar a atenção, para que os alunos se engajem naquela aula, ou naquela oficina, naquele curso, e aí, e durante também, para manter essa atenção e engajamento. Normalmente, Alessandra, esses recursos vocês levam de casa, que às vezes a escola não tem, não é? Isso. A escola tem, por exemplo, projetor, mas eu preciso levar o meu computador, a minha caixinha. Sim. Então, eu vejo sempre nessas oficinas, quando a gente viaja para fazer seminários, que tem as oficinas, eu vejo que vocês, bastante material que vocês produzem em casa ou compram e levam, fichas com cores variadas e tal. Isso é muito importante, principalmente quando se trabalha com criança, né? para a criança, porque a língua inglesa é uma língua estranha, não é uma língua nossa. Então, você é estranho no primeiro momento. Precisa facilitar essa proximidade da criança e do menino com a língua, e tornar essa língua mais fácil, mais gostosa e que ele se interesse pelo inglês. Mas assim são todas as disciplinas. O português também, não é? Não seria interessante, eu estava vendo hoje, preparando uma palestra, e estava vendo a história de você aprender com sentido. Você tem que dar sentido àquilo que você está aprendendo. e nós, professores, temos essa missão de dar sentido ao ensinar. Porque não é interessante, por exemplo, você dar uma aula de português, de objeto direto e indireto, porque isso é uma coisa, além de chata, que a gente termina achando chato, é uma coisa distanciada de nós. Então, o aluno não vai ter interesse de aprender aquilo porque ele acha que nunca vai precisar. Então, a gente precisa, na verdade, aproximar isso do aluno. Eu lembro de um, no ensino médio, eu nunca gostei, na minha vida, de matemática. Mas no meu terceiro ano do ensino médio, eu passei a gostar de matemática por conta do professor. O professor falava da matemática, parece que ele estava falando da namorada dele, ele falava com tanto prazer, que transmitia esse prazer para a gente. Então, a gente aprende com prazer, a gente aprende com todas as nossas vísceras, não é só com a nossa cognição, não, é de corpo inteiro. Então, dar uma aula com prazer, isso facilita a aprendizagem do aluno, porque facilita o interesse dele. E a partir do momento que ele se interessa, ele aprende, não é? Ele sente prazer em estar ali. Então, é isso. Pode passar o azul. E pra terminar, as fases do planejamento podem ser sintetizadas em três momentos. A preparação, que é a nossa preparação do nosso plano de trabalho, do nosso plano de curso, do nosso plano das unidades, do nosso plano de aula. O desenvolvimento, que é o desenrolar do trabalho, e o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento tem que estar sempre presente, a gente sempre está reformulando nossos planos, adequando esse plano às necessidades dos alunos, e à realidade dos alunos. Os alunos têm mais dificuldade de aprendizagem, a gente modifica o nosso plano pra atingir esse aluno, pra chegar mais perto desse aluno. Então, é isso, gente. A nossa aula de hoje era só aí. Pode passar o azul. A nossa aula de hoje era só isso mesmo. Agora, eu quero que vocês leiam a quarta unidade na cortilha, que está bem dividida, com muitos gráficos. Eu confesso que eu ia colocar esses gráficos no slide, mas eu não sei fazer esses gráficos, essas tabelas, e isso é muito importante pra vocês lerem, que é melhor. Às vezes, tem gente que prefere ver os gráficos do que os textos. E eu queria, na verdade, convidar vocês para a gente ler esse texto do Fusari, José Fusari. Planejamento escolar não é um ritual burocrático. Eu acho interessante a gente ler junto. Você poderia começar, Alessandra, por favor? Professora, eu não sou tutora dessa disciplina, e aí eu não tenho acesso vocês não têm também acesso nesse momento, não é? Realmente. Porque essa postilha foi postada, mas vocês não têm acesso nesse momento, não é, gente? Então, não dá pra ler. Só se eu ler sozinha. Eu vou tentar ler algumas coisas, mesmo que eu não leia tudo, e a gente para pra discutir. Ele diz o seguinte, que a democratização da educação escolar é um processo que não pode ser feito de forma improvisada. O professor quase nunca faz planejamento e ele sempre improvisa. Não pode ser feito de forma improvisada, desarticulada e é sistemática. A sistemática é aquilo que não está organizado. Sistemática é o que está organizado. Quando se fala em ensino de qualidade, em socialização do conhecimento, acumulado pela humanidade ao longo da história e em relação e em criação de um novo saber, são necessários alguns procedimentos, entre eles a recuperação do processo de planejamento individual e coletivo dos professores, além, é claro, de um rigoroso trabalho de preparação das aulas. não sei se vocês, quem está no curso, alunos, tem alunos que já estão em sala de aula. Então, preparar a aula é uma coisa que dá trabalho para a gente, principalmente quando a gente tem compromisso como aluno e tal, de chegar perto dos alunos. O contato direto com os professores, no entanto, tem revelado certa insatisfação, descrença e até desprezo pelo planejamento. Isso é verdade. Eu lembro, eu não trabalhei em escola, eu não tenho essa experiência de trabalhar com criança, até lamento não ter essa experiência. Eu só trabalhei com adultos na minha vida. Mas eu trabalhei em uma escola, em uma escola de formação de professores e foi um instituto de educação e eu não gostava de planejar. Aquele planejamento que é feito coletivo, eu não gostava, achava muito chato. E eu preferia fazer o meu individual. Mas, na verdade, é bom que seja de forma coletiva. É frequente ou vice-falas do tipo vivo no improviso e é impossível planejar o trabalho docente. Ou transcrevo o planejamento do ano anterior, acrescento algumas coisas, entrego e pronto. Cumpri a minha obrigação e também acho importante. Mas é uma coisa tecnicista e mecânica que nada tem a ver com a realidade da sala de aula. Não, não é. Não é assim. O planejamento deve ser dentro da realidade da sala de aula. Como já foi dito, essas situações comuns são comuns, mas não basta constatá-las. é preciso perguntar por que os professores veem o planejamento dessa maneira e como é possível superar essa visão e recuperá-lo como algo indispensável para a prática social docente. Como seria possível? Vamos ver o que ele diz. Existe certa confusão entre planejamento escolar e os planos de curso anual, semestral, o que muitas vezes leva o professor a encarar o planejamento como algo que atrapalha mais do que ajuda na melhoria da qualidade de ensino. Nesse sentido, é importante sair um pouco daqui. Nesse sentido, é importante ressaltar que o planejamento é um processo de trabalho e os planos são documentos, papéis, onde se registra esse processo. Planejamento e plano são coisas diferentes que se complementam e interpenetram no cotidiano da prática dos professores. Está fazendo uma diferença básica em planejamento e plano. Planejamento docente joga a favor da democratização da educação escolar. Implica em ação, reflexão, ação. Coloca o professor como sujeito da prática de ensino e não como um mero acessório. Como o processo começa antes do primeiro contato com os alunos, inclui o início e o trabalho docente ao longo de um ano letivo e vai além do seu encerramento. Quando o professor analisa o que ocorreu durante um período, nesse sentido, o planejamento é, antes de tudo, uma atitude crítica dos mestres diante do seu próprio trabalho. Como a estipulação dinâmica entre o fazer, o refletir, o sentir, planejamento é um forte aliado contra o ativismo. Tem muito professor muito ativista, né? Que frequentemente toma conta do cotidiano escolar e que transforma o professor em uma máquina de dar aulas e executar tarefas, às vezes, sem consciência do significado da mesma. isso mesmo. Tem algumas escolas que transformam o professor em máquina de dar aulas, né? O professor vive para dar aula sem fazer nenhuma reflexão sobre suas aulas. Planejamento significa também articular conteúdos, métodos, técnicas e recursos de ensino e garantir uma relação profissional entre o professor e seus alunos. Tanto na hora de dar as aulas como nos momentos de avaliação. Eu vou parar por aqui porque fica lendo muito chato para vocês. Mas, olha, boa noite, Glória. Mas, olha, avaliar quem é professor que está presente na sala e os alunos que tem alguns que já estão fazendo estágio e também tem alguns que já são professores, eu não sei qual é a opinião que vocês têm sobre a questão da avaliação. A avaliação é uma atividade muito séria e muito complicada para nós, professores. Se avaliar o outro pelo simples fato dele escrever e responder umas questões numa avaliação, numa prova, a gente não avalia qual é o momento que ele está vivendo, qual é o estado emocional dele na hora da avaliação. A gente nunca sabe isso porque nós não sabemos mesmo. E aí a gente pega e começa a dar nota baixa. Eu lembro que uma época eu trabalhava na faculdade de ser útil. Eu nunca gostei de fazer prova, mas claro, uma faculdade privada e a gente fazia provas mesmo. E eu estava com um catatal de prova no final de semana em casa, corrigindo aquelas provas e estava dando notas boas para os alunos. De repente, tocou a campanha e eu tive que atender uma pessoa e era uma pessoa conhecida, dessas pessoas assim, muito... que falam muito em doença e etc., etc. E me deixou um pouco para baixo. Quando ela saiu, retornei ao trabalho, retornei na correção e percebi que eu comecei a dar nota baixa para os alunos. Quer dizer, o estado de espírito da gente tem uma relação enorme, não só no momento de fazer a prova, como no momento de corrigir essas provas. Então, a avaliação é uma coisa complicada. A gente precisa ter muito cuidado na hora de avaliar o nosso aluno. Então, é isso, gente. Alguma questão que vocês gostariam de colocar? Ah? Hum?